Olá, seja bem-vindo ao nosso canal sobre saúde e bem-estar. Hoje vamos abordar um tópico que muitas pessoas têm interesse. Principais erros no tratamento da foliculite capilar. No final do vídeo vou te dar algumas dicas para o tratamento da condição, mas você precisa acompanhar até o final para garantir o melhor resultado. Muitas pessoas têm dúvidas, mas evitam falar sobre o assunto. Vamos ajudá-los a encontrar as melhores soluções. Um dos erros mais comuns é espremer ou cutucar as lesões de foliculite capilar. Isso não apenas pode piorar a infecção espalhando as bactérias, mas também aumenta o risco de cicatrizes e inflamação. É importante resistir à tentação de mexer nas áreas afetadas. O uso excessivo de produtos químicos para o cabelo pode ser prejudicial. Muitos produtos capilares contêm substâncias agressivas que podem irritar a pele e agravar a foliculite. Opte por produtos suaves específicos para peles sensíveis, evitando o uso excessivo de sprays, gés e outros produtos. A falta de higiene adequada é outro erro a ser evitado. É essencial lavar o couro cabeludo regularmente com um shampoo suave. Certifique-se de enxaguar bem e remover qualquer resíduo de produtos. A higiene é fundamental para prevenir o acúmulo de bactérias que podem levar à foliculite. Ignorar condições de saúde subjacente é um erro sério. A foliculite capilar pode ser um sintoma de problemas de saúde mais amplos, como diabetes ou distúrbios imunológicos. Consultar um dermatologista para uma avaliação completa é crucial para tratar a foliculite de maneira eficaz. Não usar tratamentos adequados é um erro que pode prolongar o desconforto. Existem opções como shampoos medicamentosos, antibióticos tópicos ou orais, dependendo da gravidade. É fundamental seguir as orientações do profissional de saúde para alcançar melhores resultados. Evitar esses erros pode fazer toda a diferença no tratamento da foliculite capilar. Espero que essas informações tenham lhe ajudado. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos relacionados à saúde e bem-estar. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!